Muito boa tarde, meu nome é Marcelo Tomei, sou fotógrafo da imobiliária Live Here. Venho mostrar para vocês mais um apartamento aqui, um apartamento bem diferenciado do bairro Sumarezinho. Entrando pela porta social nós temos a sala, um grande painel para TV, mesa. Logo à esquerda nós temos a cozinha, com armários em cima, pia, armários embaixo, um coquetop, armário do outro lado também, portas de correr. Mais na frente nós temos a lavanderia, tanque, armários. Agora nós vamos para os quartos, os dormitórios. À direita aqui nós temos o primeiro dormitório, ventilador de teto, ar-condicionado, um grande armário com porta de correr. A porta que dá de frente aqui é um banheiro, box de vidro, pia com cuba, grande espelho sanitário e por último, o último dormitório. Ar-condicionado também, ventilador de teto, uma cabeceira aqui para cama de casal já instalada. Um grande armário, portas de correr. Iluminação ponto a ponto. Um grande armário, portas de correr. 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 O que é isso?